Música O Cano Atan, presente nos melhores eventos Aô meu Brasil, acesse esse site, acesse esse face É o Cano Atan, presente com você, é só curtir Os melhores eventos, está aqui, segura, eu sou a França, também dou Alô, 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 senhoras e senhores Em nome do meu amigo vereador Pulu Alô, Simeia, prefeito do P15, presente, a nossa amiga também A todos vocês, amigos vaqueiros, convidados nessa festa bonita Ao toque do berrete Instrumento usado pelos voadeiros Chama atenção na frente a boiada, ponteiro Vem da terra, vem do interior, levantando o apoio do cidadão É a grande encarvalgada do amigo Pulu Pra conquistar seu coração Segura o batalho Vai, Sama! Toca berrante, toca boiada Toca do coração dessa gente apaixonada Que dizia Deus, levanta a mão aí Obrigado, meu Deus! Aplausos Aplausos E aí, infiel Você Pois é, menino Estou te ensorçando No meu coração Nascer da consequência Dessa pressão E aí, e aí, e aí Infiel Agora ela vai fazer O papel Daqui a pouco o tempo vai se funcionar E ainda será Ela que vai enganar Você não vai mudar Investe Com certeza ela vai atrás Mas com o que eu sou Nascer da sequência E você é legal E agora será que é linda Para sozinha Se sabia de tudo Se vira culpável em mim Você é um prêmio que não vai nada E só te enganou Muitas horas vão fora E ainda sai chorando Essa conversão por amor Só sempre pra me machucar E aí, infiel Você agora vai cuidar Você é um prêmio que não vai mudar Você é um prêmio que não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui a pouco o tempo vai se funcionar E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Você é um prêmio que não vai mudar Você é um prêmio que não vai mudar Agora ela vai fazer O meu papel Daqui a pouco o tempo vai se acostumar E aí, mas será ela que vai enganar Você não vai mudar Eu vou ouvir Mais de uma garrafa na mente em seu vinho Cantor a misericórdia E agora ele vem E dessa quente, a vida, pra lá São armas mocamente Um sorriso de si E hoje uma garava na luz de soler Não tentares eu me cantar, me vem E Deus também deixa a vida apagar Camises e marcas Ai, ai, ai Se eu te entendo, por favor, a nação tá fechada Óbvio de medo de nós superarmos E vai passar, será o seu segundo carro Caso você precisar E vai passar, será o seu segundo carro Caso você precisar Ai, ai, ai Pelo amor de Deus, vim, 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 vim Um sorriso, um destino, vim, vim, vim E mais de uma garava na luz de soler Com vontade de servir, vim, vim, vim E pensa mesmo em seu vida pra lá Só águas passadas O sorriso de sempre E mais de uma garava na mente Sou eu Não tem uma garava na luz de soler Com vontade de servir, vim, 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 vim E pensa mesmo em seu vida E pensa mesmo em seu vida Apagar cicatrizes e marcar Eita, a pedra legal aqui no 5, mano!